A Ter Digital vai impulsionar acesso do produtor rural à assistência técnica. Tante sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Tecnologia no Campo O Ministério da Agricultura lançou o programa A Ter Digital, que visa impulsionar a assistência técnica e ampliar o acesso dos agricultores a serviços modernos, ágeis e eficientes, aumentando a competitividade. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Sérgio Pastor do Mapa em Brasília. O Mapa irá destinar inicialmente 40 milhões de reais para o programa. A meta é aumentar de 18,2% para 50% até 2030, o percentual de agricultores atendidos por algum tipo de assistência técnica rural no Brasil. A ministra Tereza Cristina disse que o programa vai ajudar a diminuir as desigualdades na agricultura brasileira. Para mim será uma honra e um prazer ter a alegria de ver esse projeto funcionando. A gente sabe que talvez nem colheremos os frutos neste mandato, mas só de deixar essa semente plantada, e a gente vai regar ela bastante, com bastante abuso, para que ela possa florescer o mais rapidamente possível e melhorar a vida daqueles que precisam muito. Na primeira fase do programa, que ocorrerá nos anos 2020 e 2022, serão desenvolvidos cinco projetos específicos, entre os quais está a elaboração de um portal para possibilitar o compartilhamento de informações e conhecimentos sobre pesquisa e extensão nas áreas agrícolas demandadas pelos produtores rurais. A ministra Tereza Cristina destacou que a oferta de assistência técnica presencial vai permanecer. Nunca o presencial vai desaparecer, mas eu acho que muito pelo contrário, nós vamos nos aproximar, dar mais segurança, cada vez mais estarmos mais perto desse agricultor que tem muitas dúvidas e que às vezes fica esperando 30 dias ou mais para que o técnico volte lá. Uma das ações previstas é a implementação, em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, o ICA, de Serviços de Consultoria Agrícola Digital e Agricultores Familiares no Nordeste do Brasil. O programa é desenvolvido pela Organização Agricultura de Precisão para o Desenvolvimento, que tem como um dos fundadores Michael Kramer, agraciado com o Prêmio Nobel da Economia 2019. A primeira fase do projeto deverá atender a 100 mil pequenos produtores rurais. O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanck, explica que os serviços de ATER têm importante papel na modernização da agricultura brasileira, sobretudo para a agricultura familiar, mas que a realização do atendimento nos moldes tradicionais enfrenta grandes desafios, devido à distribuição geográfica das propriedades rurais e ao número de extensionistas para atender. Existe um consenso aqui de que o técnico jamais vai ser substituído, mas ele vai ser potencializado e complementado. O ATER Digital atuará ainda na capacitação dos extensionistas das entidades de ATER públicas para a utilização de recursos móveis de TI e também na implementação de 10 hubs pilotos de informação e gestão tecnológica para a agricultura familiar, com o propósito de melhorar a interação entre pesquisa e extensão rural e assistência técnica. De Brasília, Sérgio Pastor. O programa será coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA por meio do Departamento de Desenvolvimento Comunitário, em conjunto com a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, e a participação de diversos parceiros, como a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, e a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, ASBRAER. Estudo feito pela ASBRAER em 2017 apontava que os serviços oficiais de extensão rural contavam com 12.766 extensionistas, enquanto o número de estabelecimentos agrícolas ultrapassava 5 milhões, de acordo com o Consenso Agropecuário IBGE 2017. Desses, 3,9 milhões foram classificados como da agricultura familiar. Por isso, proporcionar aos agricultores familiares o acesso a serviços de ATER, de forma ampla, continuada e com qualidade. É essencial para o desenvolvimento desse segmento, pois busca melhorar a qualidade de vida das famílias rurais por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção e de mecanismo de acesso a recursos, serviços e renda de forma sustentável. É isso aí! E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Acorda de manhã